Olá, caríssimos maroquianos, à distância e presencial, acabei de participar agora da produção das luzes aqui em Fátima e hoje, por providência divina, nós completamos um milhão de visualizações no meu testemunho de conversão. E não sei se vocês sabem, quem tem muito a ver com essa conversão foi Nossa Senhora de Fátima. Tive uma visão, durante ainda a residência, de Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora entrando na garagem do meu apartamento em São Paulo, muito semelhante à Nossa Senhora de Fátima, e eu procurei qual era a imagem que mais se assemelhava e era a dela. E de lá para cá, sempre tive uma devoção à Nossa Senhora de Fátima muito forte. Também na Paróquia São Paulo do Sul, a gente faz sempre a produção das luzes. Então, para mim, é uma alegria enorme estar aqui nesse momento. Eu quero agradecer muito vocês que visualizaram o meu testemunho, que partilharam. As pessoas que se converteram foi muito grande. Eu tive uma resistência no início de gravá-lo, mas eu vi que o benefício foi muito maior. Muitas pessoas já me escreveram. E eu quero todas as pessoas que assistiram o meu vídeo, todas as pessoas que rezaram por mim, recebam de Nossa Senhora de Fátima, direto da casa dela, todas as bênçãos do céu. Contem sempre com as minhas orações. Da mesma forma que eu recebo todas as bênçãos de vocês, a partir daqui hoje de Fátima e toda a peregrinação que nós vamos fazer, nós vamos até Lourdes. Eu estou colocando você e sua família com todas as intenções. Que Deus abençoe e que Nossa Senhora de Fátima interceda por vocês. Obrigado.